Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, Renan. Paz, Luiz Gustavo. Deus abençoe Paz pastor Luiz Paz filha Tivemos um probleminha com o celular aqui Ele simplesmente quis reiniciar Se alguém quiser doar um celular pro pastor Tô aceitando uma doação Paz Diácono Rodrigo Paz irmão Norberto Eu não consegui colocar a chave Pix aí irmãos Por causa que deu um problema aí Mas você pode pegar na outra live Depois que acabar a live eu vou colocar Se alguém quiser ofertar alguma coisa Procura a live de onde E lá está a chave Pix Paz Daisy Paz de Acona Zafaela Pastor Luiz Nós vamos para a leitura que já deu o horário Deuteronômio capítulo 8 A partir do versículo 7 Nós vamos ler alguns versículos Deuteronômio capítulo 8 versículo 7 em diante Pois o Senhor teu Deus te produz As pedras são de ferro E de quantas montanhas cavarás o cobre Comerás e te fartarás Bendizendo ao Senhor teu Deus Pela boa terra que te deu Versículo 16 Que no deserto te sustentou com o maná Que teus pais não conheceram A fim de te humilhar e provar E afinal te fazer bem Não digas no teu coração A minha força e o poder do meu braço Me proporcionaram esta riqueza Antes te lembrarás De que o Senhor teu Deus É que te dá força Para adquirires riquezas Glória a Deus Nós vemos aqui irmãos O que Deus fez com este povo Como Deus introduziu esse povo Numa terra boa Numa terra de fartura Numa terra onde Tudo que eles precisavam Existia ali Mas antes de Deus fazer isso A Bíblia diz que Deus No deserto Os humilhou E provou Está no versículo de número 16 No capítulo 8 Para no final Fazer o bem É verdade Ou seja Tem coisa que a gente passa Na vida da gente Não é que Deus esqueceu da gente Não é que Deus está com raiva da gente Não tem coisa que a gente passa Na nossa vida É Deus permitindo isso Para no final Nos fazer o bem E olha o que diz no versículo 18 O 17 diz Não digas No teu coração A minha força E o meu poder Do meu braço Me proporcionaram Esta riqueza Ou seja Às vezes a pessoa tem a mania Olha a casa Que eu construí Olha a casa Que eu comprei Olha o carro Que eu comprei Ei Se Deus não nos proporcionar Essas coisas Se Deus não nos dá A graça De conseguir Nós não conseguimos Ah mas pastor Eu trabalhei E quantos que trabalham E não tem nada Quantos que trabalham E trabalham E trabalham Como um burro De carga Morrem trabalhando E não adquirem nada Então nós temos que entender Que aquilo Que nós conquistamos Nós temos que louvar a Deus Louvar a Deus E olha o dia Versículos 8 Do capítulo 8 Antes Lembrarás De que o Senhor Teu Deus Ia que te dá força Para adquirires Riquezas Se você Adquire riqueza Se você Prospera Se você Cresce no trabalho Se você Sobe na vida É Deus Que te dá Força Para que isto Aconteça Então eu quero Pelo menos selecionar Aqui três Assuntos Para nós Falarmos aqui Para encerrarmos Essa parte Da Da leitura Primeiro Tem coisas Que acontecem Na nossa vida Para que depois Deus faça o bem Para nós Ele humilha A prova Mas depois Faz o bem Verso 16 Verso 17 Amados Não pense No seu coração Não diga No seu coração Que é você Que fez alguma coisa Lembra do rei De Babilônia Que pegou E disse Olha a grande Babilônia Que eu construí E de repente Amados Foi tirado Do meio Dos homens E foi viver No meio Das feras Para entender E compreender Que tudo Que ele tinha Foi Deus Que deu para ele Então Amados Então primeiro Entenda que Deus Às vezes humilha A prova Para depois Fazer o bem Para a gente Ai estou passando Pelo processo De humilhação Estou sendo provado É porque Deus Quer fazer o bem Para você Terceiro Não esqueça Deus nos dá força Para adquirir Riqueza É Deus Amém? Amém Então Amados Nós vemos Que Deus Ele tem A capacidade De abençoar A nossa vida E nos Internet Eu estou No escritório Da igreja Estava conectado Em casa E eu não vi Perdão Aí Desculpa Agora nós não vamos Ter interferência Na internet Perdão Aí Hoje o celular Travou O celular Reiniciou Não consegui Colocar a chave Pix Daí quando o celular Ligou Conectou Na rede De casa Não pegou Da igreja Pela lógica Tinha que ter pegado Da igreja Então Amados Entenda que Deus nos dá As condições De adquirirmos Riqueza É Deus E o que Deus Deu para esse povo Irmãos Foi só melhor Nós lemos aqui Você pode ler Depois com paciência Capítulo 8 Versículo 7 Ao 10 Deus deu o melhor Para eles Então Deus Ele sempre Quer nos dar O melhor Mas nós Não podemos Esquecer Que é Ele Que nos dá Tem pessoas Irmãos Que às vezes Chegam na igreja Sem nada E daí Deus abençoa Deus dá tudo E a pessoa Acha que Ela que conquistou Aquilo Nós não podemos Esquecer Que é Deus Que nos dá Que é Deus Que nos faz Sermos Vencedores Então Se você está Sendo Humilhado Provado Fique em paz Que no final Deus vai fazer O bem Para você Em nome de Jesus Eu creio Pai Que no deserto Para adquirir Riqueza Então Se você Cresceu Na vida Se você Tem um bom Trabalho Hoje Se você Amado Está sendo Bem sucedido É porque Deus Tem capacitado Você Para isso Deus Deus tem Feito Isso Na sua vida E seja Grato A Deus Por tudo Que Deus Tem feito Seja grato A Deus Pela família Que Deus Te deu Seja grato A Deus Pela casa Que você Mora Se você Tem um carro Seja grato A Deus Seja grato A Deus Você que tem Um salário Tem gente Que não tem Salário Seja grato A Deus Reconheça Que se não Fosse Deus Você Estaria No mesmo Buraco Que você Estava Quando você Conheceu A Deus Reconheça Que se não Fosse Deus Você estaria Da mesma Forma Porque Quando nós Reconhecemos Isso E não nos Esquecemos A tendência É Deus Dar mais Sempre É Deus Sempre Dando mais É sempre Deus acrescentando Na nossa vida Amém Amém Vamos orar O Senhor Nesta hora Senhor Meu Deus E meu Pai Eu levo Os projetos Que estão Senhor Na minha mão Diante da Tua Presença Eu ministro Senhor Sobre esses projetos A Tua vitória Aqui Senhor Está 12 pedidos Que Teus filhos Pediram O Senhor Venha atender Senhor Cada um Desses pedidos O Senhor Venha conceder Cada um Desses pedidos Pai Para a glória E louvor Do Teu Santo Nome Eu abençoo Meu Deus Em nome De Jesus Os Teus Filhos Que estão Senhor Nesta corrente De fé Conosco Senhor Nesta hora Eu abençoo E decreto Meu Deus A vitória Em nome De Jesus Jeová Eu abençoo Eu abençoo Sobre a vida Sobre a vida De Abraão A sabedoria Que estava Sobre a vida De Salomão E a força De Sansão Eu Te peço Senhor Sabedoria Prosperidade De Força Para vencermos Em 2022 Para termos Pede-nos Oh Deus A vitória Que precisamos Glorifica Senhor O Teu nome Senhor Através Das nossas vidas Em nome De Jesus Em nome De Jesus Pega Pegue a sua água Agora Meu Deus Em nome De Jesus Nós oramos Por esta água Agora Por esse copo Por essa garrafa De água Agora Senhor Eu Te peço Senhor O Teu poder Sobre esta água Assim como Aquele anjo Descia no tanque De Betesda Senhor E trazia Meu Deus Cura Para quem Tocasse na água Que esta água Tenha milagre Que esta água Senhor Agora o Teu poder Esteja nela Que a angústia A tristeza A depressão Que o mal Desapareça Em nome De Jesus E que o Teu milagre Aconteça Para a Tua glória E para o Teu louvor Amém Beba Dessa água Glória a Deus Irmãos Deus abençoe A sua vida Amanhã Amanhã Teremos um grande culto Os irmãos Aproveitaram Com as suas famílias Né Eu vi muitos irmãos Aí Festejando Glória a Deus Agora amanhã É dia de adorar a Deus Irmãos Venha para a igreja Chegue no horário Vamos aproveitar O dia amanhã Para adorar a Deus Amanhã Teremos um grande culto Tem uma palavra poderosa Para a sua vida Amanhã é o último dia Para você entregar o seu projeto Tague o seu projeto amanhã Sem falta Eu já quero estar com ele Na live da noite Amanhã Orando por ele E amados Não se esqueça Que segunda-feira pagamos aluguel Pastor fala todo dia isso Todo dia Irmãos Porque só Deus sabe A responsabilidade que está sobre meus ombros Mas sempre dá certo Traga a sua oferta Você que pode Você que tem o seu DISM Para devolver Devolva Quem quiser fazer oferta Via Chave Pix Até mesmo se entregar o DISM Não tem problema Depois eu vou colocar Eu não consigo colocar hoje Hoje atrapalhou tudo aqui A gente está aqui já Uns Deu de 15 para a meia-noite Mas não conseguimos Entrar Deu um monte de problema aqui Mas Isto é um sinal Que o céu Está nos abençoando Porque o inimigo Está se levantando É Deus Tá bom Mas estamos na reta final Amanhã Será o 35º dia Da nossa corrente Amém Deus abençoe você Compartilhe essa live Em nome de Jesus A paz do Senhor a todos Uma excelente noite Uma excelente dia Debaixo da presença do Senhor E até amanhã no culto Um beijo E a paz do Senhor a todos Vai ver todo mundo na igreja amanhã E o Norberto Até o Norberto amanhã